Vamos apresentar agora o festival de prêmios promovido pelo grupo Ryukyukoku Matsuri Daiko, realizado na sede Cidade da Associação Nipo Brasileira. O grupo de Taiko Ryukyukoku Matsuri Daiko, filial de Campo Grande, tem colaborado com a Associação Nipo Brasileira em todas as suas atividades culturais. Nas sessões de treino, o grupo utiliza o espaço do clube. No mês de agosto, o Ryukyukoku promoveu mais um festival de prêmios com o objetivo de angariar fundos para suas despesas de viagem. Estamos aqui hoje no nosso quarto show de prêmios. Nós realizamos esse evento para conseguir um pouco de dinheiro. Nós realizamos algumas viagens para outro estado e também para a manutenção do grupo. Comprar de instrumentos, arrumar os instrumentos, pagamento de aluguel aqui da associação. Eu estou muito contente hoje pela quantidade de gente que veio hoje. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui e estão aqui hoje participando do nosso show de prêmios. A participação de voluntários e familiares dos jovens componentes do Taiko foi fundamental para o sucesso de mais esta promoção do grupo na Associação Nipo. Na Comercial Daigi, você encontra tudo para a sua culinária oriental. A Comercial Daigi oferece também uma variedade de opções para presentes. Além de utensílios domésticos em geral, a Comercial Daigi tem para pronta entrega, butsidã e acessórios. Agora, mais ampla com fácil estacionamento. Comercial Daigi, Sebastião Lima 1005, próximo à planificadora Monte Líbano. Telefone 3027-6365. Telefone 3027-6365. Telefone 3027-6365.